Salve, salve meus amigos, muito boa tarde, é o Regim, sempre é uma honra e um prazer estar com vocês, já de imediato vou agradecendo aí a todos os meus inscritos que acompanham há muito tempo, a você que está chegando agora, não é inscrito no canal, se inscreve no canal, a você que já está conosco, muito obrigado por estarem conosco, para você que está chegando agora, obrigado por fazer parte desta família, estamos aí Resident Evil Village, estou jogando na versão PS4, só que com upgrade para o PS5, então estou jogando no PS5, vamos dar sequência aqui, na continuação do jogo, eu parei aí parte 9, saí do castelo, estamos agora caçando as partes de Rose, cada parte de Rose está dentro de um frasco, então nós já localizamos uma parte, e agora nós voltamos para o vilarejo, então bora lá né, vamos dar sequência, nós paramos aqui na frente do mercador, certo? Nós paramos na frente do mercador, já fizemos um upgrade aqui nas nossas armas, nós estamos no vilarejo, e agora nós vamos entrar aqui ó, vamos tentar chegar aqui ó, no vinhedo, então parte 10 do nosso detonado vai ocorrer aqui, então bora lá sem muitas delongas, vou usar a chave de 4 asas, e vamos ver o que acontece aí, como eu disse em vídeos anteriores, eu estava fazendo gameplay por parte, mas eu já vou chamar de detonado, então eu vou trazer o detonado no canal, tá galera, vou fazer o detonado no canal, vamos ver se eu consigo né, peço desculpas pela falta de conteúdo, vou esperar esses corvinhos levantarem o voo, ver se eu pego algum aqui, eu tenho que matar 5 corvos no voo, eu peço desculpas pela falta de conteúdo, à medida que eu estou conseguindo jogar dentro das minhas possibilidades, eu automaticamente faço aí, trago o conteúdo e compartilho para com vocês, aqui do meu lado esquerdo, eu tenho uma cabrinha ali ó, e continuamos aqui, o que está acontecendo? fechado, ó, essas partes aqui ó, estão fechadas, tá galera, mas eu acredito que na sequência aí, tanto os portões quanto isso aqui vai, vai nos dar acesso, a gente vasculhar o mapa que dá acesso aqui ao vinhedo, nós estamos agora no jardim, o vinhedo, aqui nós temos um tesouro, tá, tesouro do pênis vinhedo, aqui ó, que vai um complemento, você tem que achar o complemento da lápida aqui ó, a hora que você achar o complemento da lápida aqui, você vai ter um tesouro, mas o nosso objetivo é entrar aqui ó, eu estou enlouquecendo, ó, eu estou aqui ó, na entrada do jardim, então quando você chegar nesta porta aqui, você vai usar a foto de família, o que está rolando? usou a foto de família, vai entrar neste elevador, e vamos continuar, então o nosso objetivo lá, é pegue a Rose, ou seja, temos que achar quatro cubos, cada cubo tem uma parte do corpo de Rose, então nós já estamos com o primeiro, o primeiro cubo tem a cabeça de Rose, Rose é o bebezinho do Ethan, é o filho do Ethan, a filha, melhor dizendo, melhor dizendo, a filha, melhor dizendo, sempre dá uma olhada, tá pessoal, para ver se não há joias, pelo teto, camis do elevador, casa do Beneviento, casa do Beneviento, é mais vasculhar, essa parte que nós vamos mais vasculhar, vamos iniciar por aqui, vamos iniciar por aqui, se não tem nada, procurar joias, se você procurar itens, as cabritinhas, as cabritinhas, olha a cabritinha ali, mais uma, tenta achar essas cabritinhas, aqui nós não temos nada, então aqui é a casa do Beneviento, ela com bastante enigmas, vocês vão se deparar com bastante enigmas, vão se deparar com bastante quiz, nessa fase para fazer, é o que nós vamos fazer agora, nós estamos dentro da casa do Sir Beneviento, não entra, não tem nada, não tem nada, todos os cantos, tá pessoal, vasculhem, vasculhem tudo, vocês vão precisar vasculhar tudo aqui, para conseguir achar os itens, para conseguir realizar, o quiz, as quests, os quebra-cabeça, da casa, a casinha das bonecas, é o momento que você vai, ficar caçando uma boneca maligna, e ao localizá-la, você consegue a segunda parte, do bebê do Eta, que é a Rose, vamos lá, vamos lá, desenhamos daqui, aqui, aqui nós temos a casa, aqui está trancado, muita exploração, muito vai e vem no jogo, muito bom, o jogo te dá muito susto, se você estiver jogando à noite, com fone de ouvido, você vai levar muito susto no jogo, e vai levar muito susto no jogo, e vai levar muito susto no jogo, e vai levar muito susto no jogo, Ok Não temos nada Essa bonequinha maldita aqui Você tem que achá-la Por três vezes Já vasculhei Agora é que Não é o mesmo caminho não Tá pessoal Porra gente Você já veio daí Não Já é outro elevador Agora nós vamos Para outra parte da casa Não tem nada Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente não tem inimigo, só temos que desvendar enigmas. Beleza. Vocês viram que tinha uma boneca e nessa boneca ela estava segurando um cubo. Então, nesse cubo tem a segunda parte de Rose que a gente procura. Ok? Então, é o que a gente vai fazer agora. Aqui tem um salvegame. E aqui, nós temos uma boneca. Então, agora nós vamos ter que... examinar esta... É uma boneca da Mia? É uma boneca da Mia? Um curvinho voando. Um curvinho voando. Aqui nós conseguimos uma chave. Tá, aqui nós temos três olhos, certo? Ok? Tem mais alguma coisa? Não. Então, beleza. Nós conseguimos uma chave. aqui está fechado. Aqui está fechado por enquanto. E a chave vai... Aqui. Beleza. Vocês viram que tem uma porta que está lá com um cadeado, certo, pessoal? Tem uma portinha com um cadeado lá. A porta grande. O enigma daquele cadeado... O enigma daquele cadeado está aqui. Vocês vão abrir a torneira. Aí vocês vão examinar. Vocês vão usar o anel coberto com sangue. Olha lá. Tirou o sangue. Ok. Vamos escolher a geral. Nada. A gente sai. Tem essa porta aqui que tem um código. aqui, ó. A gente vem na aliança. E... Olha lá. 5, 29, 11. O código estava na aliança, tá, pessoal? Então... Que a gente dá sequência aí a... Desvendar os enigmas da casa do senhor Benevento. Ele abriu aqui. Entra esse aqui. Eu não tenho armas nessa fase, né? Pode ver, ó. Perdi todas as minhas armas. O objetivo nessa fase... O objetivo nessa fase é... Conseguir realizar as quests. Aqui tem uma chave de música, mas ainda não... Eu tenho que ter um... A carta ali diz que eu tenho que ter uma chave para poder abri-la. Vamos ver se ela abre. Por que isso daqui? Não tem o item para abrir ela aqui. Aqui. Agora nós vazamos para cá. Fecha a porta. Precisa que você feche para eu... Poder passar, né, pô? E... Aqui não abre. Ó, tá vermelho lá. Eu não tenho item. Nós vamos tentar entrar aqui. Aqui também tem que ter o item. Aqui também tem que ter o item. A medida que você vai pegando os itens, pessoal... A casa ela vai começar a mudar de posição, tá? A pressão que dá é essa, que ela muda. Ela vai mudando de cores, vai mudando de posição. Eu tenho que vasculhar melhor porque aqui ficou faltando itens. Vou botar lá na boneca agora. Vou botar lá na boneca agora. Vou botar aqui na boneca. Examinar. Aqui, ó. Agora é o pezinho dela, ó. Beleza. Mais um item. Aqui ainda não tem um item. Agora é o que a gente faz. A gente volta lá. lá na caixa de música, galera. A gente vem aqui na caixa de música. E vamos usar a chave da tração. Nós temos que fazer tocar uma música aqui, certo? Então, veja que vocês têm uma sequência aqui, ó. De frisos, tá? De fissuras. Então, nós temos que trazer essa fissura aqui, ó. Aqui. Vamos tocar para ver se roda. Não. O último aqui deu errado. Então, aqui nós vamos... Vamos tocar essa por essa. Vamos ver se toca. Também não. E agora? Tocar. Eu não sei se a medida é para cada nível de dificuldade, pessoal. Se altera, tá? Realmente eu não... Eu não sei. Estou jogando o modo padrão, então eu não sei se altera essas dificuldades. Se os enigmas são diferentes em cada nível de dificuldade. Mas, no princípio, você tem que unir essa fissura aqui, ó. Eu tenho aqui... Vamos tocar isso por esse. Esse por esse. Esse por esse. Não. Esse por esse. Tocar. Não. Tem que emendar as fissuras ali, ó. Aqui. 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 Agora eu toco de novo. Acho que é livre. Acho que é isso. Tem que emendar as fissuras. Não. Também não. Tocar. 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 Aqui. Aqui... Toca! Agora rodou! Pegamos a pinça Então onde que nós vamos? Vocês viram lá que eu abri a boca da boneca E a boneca tinha um item lá dentro, certo? Então nós vamos agora Vamos lá na boneca novamente E vamos aqui na boca da boneca Abriu Usa a pinça E pega o item Que tá ali ó Um rolo de filme, certo? Beleza! Pegamos um rolo de filme Ah meu Deus, não Não, eu não posso contar pro Ethan Tudo menos isso Bora de novo lá Agora o nosso objetivo é usar aquele filme Filme Nós pegamos um rolo de filme, né? Tinha um pedaço de filme lá Agora a gente vai Entrar aqui E ali ó, o melhor amigo de todos da Rose Ela gosta muito desse conto de fadas A coisa mais importante pra nós Um presente de casamento da vovó E a prova de amor Aqui é a dica do enigma, certo? Então a gente vai Usar o filme agora Então nós temos aqui ó Melhor amigo da Rose É o macaquinho Certo? Um conto de fadas É o livro E eu acho que é isso Vamos reproduzir pra ver? Não, então Vamos alterar Aqui, reproduzir Não Que tá errado aqui, mano Melhor amigo da Rose É o macaquinho Ela gosta muito desse conto de fadas É o livro A coisa mais importante no mundo pra gente É o bebê É o bebê Então aqui ó O que tá errado aqui ó A coisa mais importante do mundo pra nós É o Bebê Foi na dica Um presente de casamento da vovó Eu acho que é Caixa de música Então tá ali, então Toca pra ver É isso aí ó Tá mostrando pra nós um túnel Existe aí um subsolo na casa ali ó É pra lá que nós vamos Peraí, 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 peraí Aqui tem que achar Ele abriu pra nós o subsolo Perfeito Fizemos a caixa de música, perfeito Perfeito Aqui tá fechado, perfeito Agora aqui, fechadinho Fechadinho Nós estamos aí com 30 minutos E por enquanto só Essa parte Chatinha mesmo galera A parte que vocês tem que Desvendar o O enigma da casa Aqui ó Aqui tem Temos que achar um medalhão Pra pôr ali ó Onde é que está esse medalhão Aqui não Aqui nada Perfeito Por outro lado Tá 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 Aqui tem o pianinho Cabecinha Aqui pessoal Aqui ó Eu acho que tem De novo no cadáver aqui Tem que mexer em tudito, tudito, tudito Não Não, não tem nada Não tem nada Fazemos ali Não tem nada Aqui a nossa porta Vamos ver se tem algum lugar aqui Que nós não exploramos Deve ter algum lugarzinho aqui que nós não Nós deixamos passar em branco galera Nós precisamos achar um medalhão agora que é pra continuar no jogo Aqui é o filme, o rolo Aqui é o filme, o rolo Covarde das plantas montanhosas Livros, livros e mais livros Então nós entramos aqui, então é que é a bagaçóide Aqui ó Aqui ó Tá bem facinho né Agora a gente corta aqui Usa a tesoura A gente passa A gente passa Telefone Tocou o telefone, volta Atenda o telefone Tocou o telefone Bom, vamos lá Aqui 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 nós vamos continuar É... Atendemos o telefone Pá Aqui nós temos que achar uma parte que se caixa nesta porta E nós não atemos E nós não atemos Aqui nós voltamos Para a sala que nós estávamos Muito bem Agora a gente vai lá no cadáver Porque agora a gente tem a tesoura né Então agora a gente vai usar a tesoura Abriremos o peito aqui do boneco de Mia E temos o medalhão Certo? O olho já nos mostrou que é um corvo E o braço já nos mostrou que é três olhos Certo? Então a gente vai lá na porta trancada lá Aqui ó Põe o medalhão Aqui embaixo Aqui em cima Aqui em cima É este corvo E aqui embaixo É esses três olhos Aqui Beleza Abriu a portinha E nós continuamos Então a dica estava no boneco viu Corvinho voando e os três olhos fechados Consegue a tesoura E agora O rolo de filme nos mostrou Que nós temos que descer aqui ó Então nós vamos descer E aqui Chave de força Mais alguma coisa? Não Agora o choro de bebê Agora vem um bicho mardito aqui tá pessoal Um bebezão Vocês não matam Vocês não tem como matar ele Vocês tem que fugir dele tá? Se ele pegar você você está morto Então vocês vão ter que fugir do Do bebezão Tá vendo que já mudou todo o cenário aqui ó Ó Vocês vão ter que fugir do bebezão Ó Deixa ele vir Corre dele aqui ó Ó Deixa ele vir Deixa ele vir ali ó Passou correu Deixa ele lá o bebezão E vai direto no elevador Direto aqui ó Pegou o item que você precisava Agora você vai entrar aqui ó Vira aqui Vai correr aqui Vai correr aqui Se abaixar Vai levantar Porque o bebezão continua na tua cola E aqui você vai Ó a boneca aqui ó Essa boneca vocês vão ter que pegar na sequência tá? Usou a parte da criança Aqui você não passa Aqui você não passa Dá a volta Abre aqui Abre aqui Pegamos o fusível do elevador Abre aqui Fique esperto que o bebezão tá na casa tá? Ó Ó lá vem o bebezão Corre Ele vem na tua cola Você vai voltar pra este quarto aqui ó Dá a volta aqui Se esconde Entra embaixo da cama Entra embaixo da cama e fica quietinho tá? Deixa ele passar Deixa ele passar Deixa ele passar ali ó Passou? Passou? Vaza Passou você vaza Agora nós temos que voltar Lá para o elevador Lá para o elevador Ops Já fiz cagada galera Cagadinha Tomara que ele não vem e não me pegue Aqui ó Fuzível Fuzível Ó ele tá vindo Tem que entrar aqui antes que ele chegue Tá vindo o bebezão Tá vindo o bebezão Ficou o bebezão pra trás Muito bem Beleza? Então essa parte da casa foi concluída Galera para o vídeo não ficar longo Então é a primeira parte aí da casa do seu Peliviento Nós fizemos a quest Agora nosso objetivo É achar As três bonecas E pegar aí a segunda parte de Rose Beleza? Por enquanto o regime só tem que agradecer Muito, muito obrigado por estarem comigo Vamos continuar a sequência aí De Resident Evil 8 Village Trazendo pra vocês informações, dicas E compartilhando o gameplay Só tenho que agradecer Muito, muito obrigado Gostou, curtiu? Deixa seu like Deixa seu comentário E até uma nova oportunidade Tchau 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 Tchau